Mora bem na Zona Leste, exatamente em Itaquera, com grandes vantagens, localização sensacional, o preço é uma coisa inacreditável, uma infraestrutura, é um clube montado, você aperta o botão do elevador, desceu, pronto, já está no clube, quer dizer, vantagem tem demais, só quero que você preste atenção no que eu acho, tenho quase certeza que é o melhor presente que você vai dar para você e para sua família nesse Natal. Então vamos lá, Wanderlei, a localização. Bom, o Residencial Porto Seguro, que é composto de apartamentos de dois dormitórios com garagem, está localizado bem próximo do centro de Itaquera, Avenida Jacupêssego, recém-inaugurada, é a maior avenida da América Latina. É uma maravilha mesmo. Ela tem 18 quilômetros de extensão e nosso empreendimento fica frente para Jacupêssego e frente para a Rua Carolina Fonseca, que é a rua da Universidade Camilo Castelo Branco, super conhecida na região. Então, estamos a 5 minutos da estação corintes do metrô, quer dizer, pertinho de metrô, acesso a uma avenida maravilhosa, recém-inaugurada, localização então é excelente. O apartamento é uma graça. Um batuzinho, mas são dois dormitórios, sala para dois ambientes, área de serviço, uma vaga na garagem. Exato. E são 97 metros quadrados de área total. Quer dizer, realmente é um apartamento bem confortável, dá para acomodar bem uma família. Agora, a infraestrutura. Gente, eu vou até ler aqui no folha. Tudo que tem. Salão de festas, quadra de futebol, liberçário, playground, churrasqueira, forno de pizza, praça com fonte, que é muito bonito, pizza de cooper, área de recriação infantil coberta, equipamentos de ginástica e duas guaritas de segurança com portões eletrônicos. Poxa vida, não falta nada, né? Exato. Não falta nada. Está tudo completo. É um lugar que você vai morar, todos os teus filhos vão delirar, você vai ter todo o conforto. Agora, Vanderlei, o preço. Exato. Você me perguntaria, tudo isso deve ser muito caro. É o que a gente imagina. Exato. Não é. Imaginou completamente errado, porque realmente o preço é barato, nós construímos barato para vender barato. Então, nós temos, dentro da promoção Shop Tour, nós vamos fazer entrada a partir de duas parcelinhas de R$ 1.230. Quer dizer, você vai comprar um apartamento de dois dormitórios, você vai acomodar a sua família por apenas a partir de duas parcelas de R$ 1.230. É muito barato. E a mensal, R$ 350, menos do que o valor do aluguel. A partir de R$ 350. A partir de R$ 350. Olha, preço menor que esse, eu sei que esses duas parcelas de R$ 1.230, você tem guardado, vai. Se você não tiver, vai te emprestado, faz alguma coisa. Mas eu tenho certeza que, olha, ter a tua casa própria é uma das melhores coisas que você vai fazer para você e para a sua família. O preço é excelente, a localização é muito boa, a infraestrutura é bárbara, as condições de pagamento são ideais. As obras já estão iniciadas, eu quero te dar o endereço para que você vá voando para lá. Exato. Rua Carolina Fonseca, 315, as vendas pela nossa casa, telefone 55817709. Residencial Porto Seguro, corre, porque olha, vem até embrulhado com o lance vermelho no dia 25 de dezembro. É o teu melhor presente nesse Natal, vai por mim.